Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, outra piruetas, bravo, bravo Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo O vagabundo, pobre e coitado Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Os mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Taca, 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 t